Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, também todos aqueles que nos acompanham através do aplicativo, que o Senhor possa estar nos abençoando essa noite, renovando a nossa fé, fazendo os nossos corações pulsar de alegria pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido aqueles que puderem nos colocar de joelhos para darmos início ao nosso culto de glorificação ao Senhor, que está apresentando nossas vidas diante do altar, suplementando o Senhor, a bênção do renovo. Senhor Deus, nós clamamos a Ti pelo poder, virtude que há no sangue do Teu Filho Jesus. Suplicamos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que possamos entrar no santo dos santos e desfrutar, Senhor, da beleza da Tua santidade. Visita os nossos corações, renova nossa alma, Senhor, que as nossas candeias, Senhor, possam transbordar do óleo do Teu Espírito. É o clamor que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja queira se assentar. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Na hora que eu quiser falar com Deus. Aleluia. Na hora que eu quiser falar com Deus. Sontar os negros de orar. Eu vou chamar primeiro pelo sangue de Jesus. Só Ele pode me glorificar. Eu vou chamar primeiro pelo sangue de Jesus. Só Ele pode me glorificar. Eu vou chamar primeiro pelo sangue de Jesus. Amém. 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 Deu certo aí não? Pode continuar? É? Então vamos ter uma outra glorificação por um dos irmãos aqui da igreja mesmo. Amém. 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 Vamos entoarmos um louvor ao Senhor. Lâmpada para os meus pés. Amém. Para os meus pés, para mim louvinho, revelada por Deus, guiará o meu coração. A minha vida é o tesouro e o seu velho Para aquele que se fez o seu troféu A minha vida é a vontade de viver Para mais de ser tudo foi o meu Ela marca a palavra Guardá-la sempre em meu coração Ensinar as pessoas Que só Jesus é a salvação A minha vida é o tesouro e o seu velho Para aquele que se fez o seu troféu A minha vida é a vontade de viver Para mais de ser tudo foi o seu Glória Vamos agradecer a vocês em nome do Senhor Vamos ter algumas glorificações por parte das crianças Glória a Deus 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 No nosso coração sempre em nome de Jesus Amém. Aleluia. Amém. 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 Glórias a Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Louvou em inglês. I am the light. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Amém. 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 Glórias a Jesus. Agora podemos ter uma palavra de glorificação pelos nossos irmãos que estão conectados conosco. Duas palavras por dois irmãos que estão conectados conosco. Por gentileza. Agora nós glorificamos o teu nome. Meu Deus, porque o Senhor tem sido, Senhor, o nosso sustento. Aleluia. Nós te louvamos e te bendizemos. Glórias a Jesus. Meu Deus, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Santo és tu, Senhor. O Senhor tem sido com teu povo. O Senhor tem sido teu braço forte sobre todo teu povo. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Por grandes bênçãos o Senhor tem nos dado. Meu Deus, pela nossa saúde que tem sido preservada. Aleluia. Mesmo, Senhor, os teus servos que têm passado, Senhor, pela enfermidade. Nós possamos ver, Senhor, a cada dia um louvor, Senhor, na vida dos teus servos. Porque eles sabem o Deus a que eles têm servido. O Senhor tem sido os médicos dos médicos. O Senhor tem sido aquele que tem ido à frente do teu povo. E tem lutado nossas batalhas. E tem nos feito vencedores. Por isso, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos. Bendito seja teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, ó Deus. Sempre presente nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu perdão, pela tua fidelidade, ó Deus, em abençoar, guardar e proteger o teu povo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a nós, aos nossos familiares. Todas as bênçãos, ó Deus, muitas das quais nós nem nos apercebemos. Nós te louvamos pela tua fidelidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria ver os irmãos também glorificando o Senhor. Estamos distantes fisicamente, mas juntos, na comunhão, no partido pão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do Senhor Ele opera aqui e opera também em cada lar que está conectado conosco. Porque o Senhor é o Deus de amor. É aquilo que cuida das nossas vidas. Independente de onde nós estivermos. O sangue de Jesus, Ele nos une. Ele nos traz a paz, a comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Já nos preparando para a palavra do Senhor. Vem, Maranata, Jesus vem. Música Aleluia Música Vou gritar, vamos morar, na cidade que não quer dar O meu ódio vai ser, o meu ódio vai ser, o meu ódio Lá vamos cantar, vamos orar, a Jesus que ele chorou Lá vamos cantar, vamos orar, a Jesus que ele chorou Todos os bons anos nos céus Lá vamos cantar, vamos orar, a Jesus que ele chorou Amém. 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 Saudamos a todos que estão presentes, também que estão conectados conosco com a parte do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, vão estar neste instante de pé, em reverência à Palavra do Senhor. Apocalipse, último livro. capítulo 7, perdão, não, é 7 mesmo, capítulo 7, a partir do verso 9, leremos alguns versículos. A partir do verso 9, diz assim a Palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Te adoramos, Pai, bendizemos, gratos já por esta oportunidade. Glória, 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 Glória. Glória, 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 Glória. Que a tua palavra, Senhor Deus possa abençoar o teu povo, Senhor Deus, onde estiver, que tuas mãos neste estande possa estar estendida para operar, para manifestar a tua graça, o teu amor, o favor, e misericórdia. Oramos, no nome santo de São Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 7 de Apocalipse, e todas as vezes que nós deparamos com esse número 7, está relacionado à perfeição. E no capítulo 7 ele trata do projeto de Deus para Israel, mas também para os gentios, ou os não judeus. O capítulo 7 ele inicia falando do plano do projeto de Deus para os judeus. Que nesse momento que nós estamos vivendo, 144 mil serão assinalados. E esse sinal estará presente em suas testas. 12 mil de cada tribo. Esse projeto não é para o não judeu, é para judeu. Quem não é judeu está fora desse projeto. Mas Deus no princípio, quando ele faz um pacto, uma aliança, um conserto com Abraão, ou Abraão, e Abraão significa pai de multidões. O Senhor, ele fala que através de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E aqui é que nos incluímos, os demais povos, línguas, tribos e nações. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus dos patriarcas do passado, o Deus dos judeus, ele também se tornaria o nosso Deus. Ele usa, então, uma tribo, um povo, uma família, para que através dessa família, desse povo, dessa nação, todos fossem abençoados. Porque o desejo de Deus não é abençoar apenas um povo, uma nação, uma tribo. O desejo de Deus é abençoar todos. Por isso que está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui é a manifestação do amor, da graça, do favor de Deus. E todos aqueles que vão a Deus, através do Senhor Jesus, de maneira alguma, é lançado fora. Por isso, João, ele vê o plano profético de Deus para os judeus, naquele determinado momento que o Senhor estava revelando a profecia. Mas ele vê também uma outra coisa. A palavra fala, meus irmãos, que quando ele olha, ele vê uma multidão. Uma multidão que ninguém podia contar. E aqui nós vimos o cumprimento da palavra de Deus, mais uma vez, para Abrão. Que a descendência dele seria como as estrelas que estão no céu, como a areia que está na beira da praia. Incontável. E quando ele olha, ele vê gente de todo jeito. De todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Mostrando mais uma vez aquilo que eu já falei, que Deus não faz acepção de pessoas. E onde estava esse povo, essa multidão, eles estavam reunidos em determinado local, em um lugar, que não é neste mundo, que não é no reino dos homens, mas no reino de Deus. E Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E onde eu estiver, quero que estejais vós também. É uma promessa que ele nos fez. Está escrito, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida, a vida eterna. E quando ele vê aquela reunião, ele contempla aquela multidão de pessoas, e vê que aquelas pessoas estavam diante de um trono. Estavam diante do trono, de um grande rei. Ou do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Estavam diante do trono, do trono de Deus. Que coisa espetacular. É uma multidão poder se apresentar diante do trono de Deus. Existe, meu irmão, minha irmã, um privilégio maior do que esse. De um dia você se apresentar, de você estar na sala do trono de Deus. E esta bênção que Deus tem reservado, não só para os judeus, mas para todas as pessoas, em todos os lugares deste planeta. e mais do que isso, eles estavam na sala do trono. E lá na sala do trono, eles estavam perante, ou seja, diante, face a face, com o cordeiro. tem um louvor assim, primeiro eu quero ver o meu salvador. Então, quando ele vai, ele vê que aquela multidão estava vendo o salvador. Estava vendo o cordeiro de Deus, que tirou o pecado da vida deles. Que deu a eles aquela oportunidade de estar presente naquele lugar. que concedeu a ele a salvação perante o cordeiro. E como essas pessoas estavam vestidas, elas estavam vestidas adequadamente para aquela ocasião, para aquela situação. A Bíblia fala, meus irmãos, que as vestes eram brancas. E nós sabemos o significado disso, a veste branca. Que é a mesma veste de Jesus, quando ele se transfigura diante dos seus discípulos. A palavra fala, meus irmãos, que lá, em Mateus, capítulo 17, verso 2, diz assim, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eles tinham as mesmas vestes de Jesus, porque a veste da salvação é uma só. É veste branca. E a palavra dos meus irmãos falam que eles traziam nas suas mãos algo, eles não chegaram lá no trono de Deus, de mãos vazias, podemos dizer assim, mas eles chegaram no trono de Deus com palma, ou seja, folha de palmeira, palma, folha de palmeira. e o que significa isso? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas estavam com palmas em suas mãos, está escrito assim, pode ler. Então, a palma na mão fala do triunfo, fala da glória, fala da vitória, e a Bíblia fala assim, e esses o venceram, pelo sangue do cordeiro e pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, então eles chegam ali na glória de Deus, no trono de Deus, no reino de Deus, como vencedores. por isso que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nem a morte, nem a vida dos principados, nem a bota estádio, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, eles eram mártires, porque eles tinham testemunho de Jesus, eles testemunhavam do Senhor, porque as suas vestes estavam brancas, e porque eles subiram para a presença de Deus com a vitória. eles tinham vitória em suas mãos, mas não a maior vitória é você um dia se apresentar no trono de Deus, essa é a maior vitória, e essa vitória o Senhor tem dado, concedido a cada um de nós, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E o outro texto fala assim, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos te vestes brancas. Foi uma pergunta, quem são e de onde vieram? Essa resposta foi respondida no primeiro versículo, vieram de todas as tribos, povos, línguas e nação. Eles são esse povo que vem de todos esses lugares. Mas tem um detalhe aqui, estão vestidos de vestes brancas, eu já falei, mas fala que eles vieram de uma grande tribulação. Eles foram tirados, eles foram arrancados, eles foram levados para a presença de Deus de um momento de grande tribulação. Tem um verso que fala assim, eu sei que as aflições do tempo presente não vai se revelar com a glória, de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Aquele povo estava vivendo um momento, meus irmãos, de grande tribulação. O mundo hoje está passando por um momento de grande tribulação. O povo de Deus está passando também por este mesmo momento. O momento que nós estamos vivendo, o momento do fim, o momento do arrebatamento da igreja, o momento que Jesus está às portas, o momento que o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, é este momento. e a palavra fala, meus irmãos, que eles vieram da grande tribulação. E aí podemos pensar assim uma coisa, num momento de grande tribulação é um momento de lavar roupa e de branquear roupa. se você está passando por uma grande tribulação, você está preocupado com roupa, lavar roupa, branquear roupa, está preocupado com muita coisa, se eu vou sobreviver ao vírus, à doença, à enfermidade, à preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir, a preocupação com as contas que tem que pagar. Mas naquele momento de grande tribulação, o povo que chegou diante de Deus, do trono de Deus, aquele povo estava lavando as suas roupas. E mais do que isso, não estavam só lavando roupas, não, estavam branquinhando a roupa. E por isso, e está escrito desse jeito, está falando assim, por isso, estão diante do trono de Deus. Eles foram para lá, aquela multidão, porque eles estavam lavando a roupa e branquinhando a roupa. Por isso que eles foram para lá. Porque se naquele momento de grande tribulação eles não estivessem lavando a roupa e branqueando a roupa, eles não estariam ali. Mas não nesse momento que nós estamos vivendo, se nós não lavarmos a roupa, vamos lavar as vestes no sangue do cordeiro. E branquear, o que é branquear? É santificação, sem o qual ninguém verá Deus. quando Jesus se apresenta diante de seus discípulos, a Bíblia fala que a roupa dele ficou tão branca como a luz. Estava tão branca, tão branca, em tamanha santificação que ele se transfigurou. Sabe quando nós iremos nos transfigurar? Quando nós estivermos com as vestes desse jeito. quando a igreja de Jesus estiver lavando a roupa, lavando a sua vida espiritual no sangue de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a igreja vai se transfigurar. Ou seja, a igreja será arrebatada. Era isso que o Senhor estava mostrando? vestido de vestes brancas, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Os pecados foram perdoados. E agora estavam vivendo um momento de santificação, ou seja, de intimidade, de comunhão. Agora eles estavam na luz. E a palavra fala assim, branquearam, por isso estão diante do trono de Deus. E outra coisa, diz assim, e aquele que está sobre o trono, assentado sobre ele, os cobrirá com a sua sombra. Aqueles que estiverem na presença de Deus, diante do trono de Deus, perante o cordeiro de Deus, Deus vai guardar, vai livrar, vai proteger, vai juntar, vai trazer para junto de si, vai aquecer, vai amar, com um amor que nós ainda não conhecemos. A palavra fala, meus irmãos, que eles estavam ali e que serão cobertos pela sombra de Deus. E diz mais, nunca mais terão fome. E fome aqui é fome de coisa alguma. A Bíblia fala que chegará o momento que as pessoas terão fome de ouvir a palavra de Deus. Essa fome não existe lá. Fome de pão também não existe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá no trono de Deus, no paraíso de Deus, no novo céu, na nova terra, Jerusalém, existe a árvore da vida, e nós comeremos do fruto da árvore da vida, louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais terão sede, porque aqui embaixo eu me sinto sede, a minha alma tem sede de Deus, quando me apresentarei perante a sua face, mas nós estaremos na face, perante a face de Deus, não há mais sede, não há mais necessidade alguma, e o interessante em relação à sede, sabe por quê? É que lá no céu, existe o rio da vida, louvado seja o nome do Senhor, e aqui o Senhor lhe fala sobre isso, nem sol, ou seja, angústia, tribulação, sofrimento, calma, é duas coisas que perturbam a vida do crente, e que pode tirá-lo da presença de Deus, uma é muita angústia, muito problema, muita dificuldade, sol, a outra é calma, e a calma está relacionada com o modismo, conformismo, frieza espiritual, essas coisas, e lá não tem isso, nem sol e nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono, olha só, os apacentará, lembra o Salmo 23, o Senhor é o meu, e nada no meu, é lá no céu, o cordeiro de Deus está no céu, o pastor está no céu, o apacentador está no céu, e ele vai nos apacentar lá, e diz mais, e esse cordeiro, esse apacentador, ele vai nos guiar para as fontes das águas da vida, ou seja, não há necessidade nenhuma, às vezes aqui embaixo nós temos muitas necessidades, muitas preocupações, mas não haverá nenhuma necessidade, sabe por quê? Porque antes de existir, Deus já vai suprir, antes de você pensar, você já recebeu, apacentará e lhe servirá de guias para a fute das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, essas lágrimas que correm dos seus olhos, só Jesus é que pode, quem conhece esse louvor aqui? Enxugá-las, eu acho que só eu, né? é a idade, meus irmãos, a lágrima que corre nos seus olhos, aqui na igreja, naquele lugarzinho lá que é só você e Deus, quando você fechou a porta atrás de você, você orou a Deus, você colocou ali as suas aflições, angústias, sofrimento, só Jesus é que pode enxugá-las, e aqui a palavra fala, meus irmãos, que Deus limpará de seus olhos, toda lágrima, nós choramos por diversas situações, por um ente querido, que partiu, que já foi, que ficou com a saudade, ali as lágrimas correm dos olhos, mas aqui a palavra fala, meus irmãos, que Deus vai enxugar toda lágrima, porque ali não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, e nem dor, porque todas essas coisas são passadas, meu irmão, esse é o resultado, para aqueles que lavarem, nesse momento que nós estamos vivendo, as suas vestes, e as branquearem no sangue do cordeiro, salvação em Cristo de Jesus, e a santificação também através do seu Espírito Santo, que é o seu sangue, o senhor mostrava, aqui na igreja, e o irmão podia ver as nossas candeias, e algumas candeias estavam com a luz quase se apagando, a luz muito fraca, fraquinha, e nós sabemos que eu sou da roça, já mexeu com candeieiro, com essas coisas, quando o combustível está acabando, certo, o paviozinho começa a ficar seco, a luz fica esmilinguando, vai sumindo, desaparecendo, quando você coloca o combustível, a intensidade da luz é maior, e o senhor mostrava que a luz de algumas candeias estavam esmilinguindo, diminuindo, enfraquecendo, de maneira que nós não podíamos enxergar pessoas que estavam do nosso lado, ao nosso redor, mas, nesta noite, o anjo do senhor que ele chegava e abastecia todas as nossas candeias, e a luz resplandecia de tal forma, de tal maneira, que a gente podia identificar quem estava ao nosso lado, quem estava ao nosso redor, o que significa isso? O senhor está mostrando que o servo de Deus precisa ter discernimento nesta hora que ele está vivendo, as trevas caem sobre o mundo, mas um povo, um povo tem a luz, e quando nós estamos na luz, nós somos capazes discernir aquilo que está em nossa volta, porque meu irmão, vou dizer, nem todo aquele que diz senhor, senhor, responde os irmãos, mas aquele que faz a minha vontade, a nossa comunhão tem que ser com quem está na luz, se andarmos na luz como ele, na luz está, temos comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, é o vínculo para você entrar no céu, para eu entrar no céu, é sangue para lavar as vestes, sangue para branquear as vestes, o senhor mostrava nesta noite também uma mulher, aqui está participando da transmissão, eu não sei, Deus sabe, e essa irmã também ela sabe, e a sua mente está confusa, primeira coisa meu irmão, minha irmã, Deus não é Deus de confusão, onde tem confusão, Deus não está presente, então descina logo isso, de primeira, tem confusão, Deus não está presente, você vai fazer uma consulta palavra, o negócio ficou meio embolado, Deus não está nesse negócio, Deus quando ele fala, ele fala claramente, Deus é luz, ele revela, se não tem uma revelação, Deus não está nesse negócio, mente confusa, e tem duvidado da volta de Jesus, muitas pessoas estão assim, muitos crentes estão duvidando da volta de Jesus, é para judeu, é para os 144 mil, é para isso, é para aquilo, olha, o arrebatamento é para você também, se você quiser, agora se você ficar com essa situação aí, confusão na mente, é porque perdeu a direção do Senhor, mas nesta noite o Senhor quer te colocar novamente no caminho que ele tem proposto para sua vida, tem dúvida acerca da volta de Jesus, mas nesta noite o Senhor vai fará ela se lembrar dos primeiros meses de sua conversão, dos sinais, das experiências que ela teve com Deus, meu irmão, só para não demorar muito tempo aqui, na Bíblia fala sempre do profeta velho, vocês já leram isso, profeta velho? Deus chegou para o profeta e falou Senhor vai na cidade, anuncie a minha palavra, você não vai comer, não vai beber, não vai dormir lá, você vai entrar por um lado da rua, vai sair pela outra, vai cair fora, é boa viagem, quando chegou lá, naquele lugar, ele anunciou a palavra do Senhor, e naquela cidade tinha um outro profeta, e o outro profeta falou assim, eu também sou profeta, eu também sou servo de Deus, olha, Deus falou para você, para você anunciar, não comer, não beber, ir embora, mas Deus me revelou, que é para você ficar na minha casa, você se hospedar, e você vai comer, vai beber, e amanhã de manhã você vai embora, o profeta perdeu o discernimento, meu irmão, se Deus falou com você, se Ele te revelou um projeto para sua vida, se Ele te trouxe para sua presença, olha, no dia que Ele quiser mudar as coisas, vai te procurar, e vai falar diretamente com você, Deus não vai mudar de ideia, vai mandar um recado para você, meu irmão, minha irmã, que é isso, isso não existe, então Deus falou com o profeta, o profeta ouviu a voz do profeta velho, dormiu na casa comeu e bebeu, no dia de manhã ele saiu, quando chegou no encruzilhado entre dois caminhos, o que aconteceu? Tinha um leão, o leão deu um tapa no profeta, matou o profeta, mas não comeu o profeta, e ficou lá naquela estrada lá, o jumento do profeta, o profeta estirado morto no chão e o leão, moral da história, profeta jumento é morto pelo leão pelo adversário, é isso, o leão ali simboliza o falso leão, o adversário, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, maldito homem que confia no homem, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, louvados seja o nome do Senhor, Deus falou, Deus está falado, está determinado, porque eu tive uma experiência, você teve uma experiência com o Senhor, você viveu, você vivenciou isso, Deus falou a sua vida, você viu as promessas de Deus se cumprir em sua vida e agora você está achando que não existe isso, que negócio é esse? E para mostrar quem é essa irmã mesmo, para ela entender que é com ela mesmo, o Senhor mostrava e a gente vê aqui a misericórdia de Deus, quanto Deus ele é bom, ele é misericordioso, e um sinal é o seguinte, essa irmã ela perdeu um ente querido, uma época atrás, um tempo atrás, ele faleceu e era um servo de Deus, e esse servo de Deus ele partiu para a eternidade, está lá com o Senhor na eternidade, e o Senhor manda dizer para essa irmã, olha, persevera no caminho que eu te revelei, persevera no projeto que eu tenho para a sua vida, que eu revelei para a sua vida, e você vai encontrar com esse seu ente querido na eternidade, e Deus, minha irmã, enxugará dos seus olhos toda lágrima, amém, louvor, Música, 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 O Filho do Céu A voz de uma multidão O Filho do Céu 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 Aleluia! 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 A glória já passou! Aleluia! A glória já passou! Aleluia! Aleluia! O irmão que está conectado conosco irá levantar sua voz e glorificar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Louvado seja o teu nome! Uma glorificação para um dos irmãos que estão conectados conosco. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Amém! Amém! Santo o teu nome! Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Deus! Deus, bendizemos a ti! Que estamos vivendo! Te adoramos! Te bendizemos! Amém! 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 Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sigam todo o povo de Deus, agora e para tudo sempre, amém. Amém? Os irmãos podem se assentar, os irmãos que estão conectados conosco, desejar uma assistência, eu creio que tem alguns irmãos também aí, isso, o Leandro e o Leonardo, né? Eles estão aí conectados com vocês, é só pedir uma ajuda, uma assistência, eles irão te dar toda a devida assistência e orar pela sua vida, se assim você desejar. Os que aqui estão, também estamos aqui à disposição, basta levantar sua mão para identificá-lo, identificá-la, e assim iremos proceder com a assistência. Lembramos aos irmãos que amanhã teremos a Escola Bíblica Nomenical transmitida do Brasil a partir das oito da manhã, não é isso? Lá é dez, aqui é oito, e às sete e meia da noite, mais um culto de glorificação ao nosso Deus. A todos, a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.